Edmundo 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 nunca sabe bem o que faz Ele é um sujeito distraído demais Dizem que uma noite quando a entrada chegou Antes de ir pra cama ele fez tal confusão Os chinelos no seu travesseiro botou E se ajeitando foi dormir no chão Na manhã seguinte depois de levantar Encheu a banheira para um banho tomar Foi para a cozinha e fritou o roupão Que a água da banheira ele mexeu com a colher Depois de passar a pasta de dente no pão Foi se lavar na xícara de café É demais O homem não sabe o que faz Eu tenho pena do rapaz Pro Edmundo Todo mundo diz que não há jeito mais É demais O homem não sabe o que faz Eu tenho pena do rapaz Pro Edmundo Todo mundo diz que não há jeito mais Edmundo nunca sabe bem o que faz Ele é um sujeito distraído demais Dizem que uma noite quando a entrada chegou Antes de ir pra cama ele fez tal confusão Os chinelos no seu travesseiro botou E se ajeitando foi dormir no chão Então, depois de ir pra lá Simples de spacedagem Então, depois de ir pra você